Pedrinho, péssima notícia, Galo próximo de meta de venda de jogadores? André Cury ganha a causa do Galo na justiça. Esse é o Jogo Rápido, eu sou o Marco Jeves, depois da vinheta eu volto pra te atualizar sobre o Galo. Antes de mais nada, já chega deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no Bicagalo, aproveite também pra ativar o sininho das notificações. O Jogo Rápido vai ao ar todos os dias, segunda a sexta, três e meia da tarde, tá bom? É um vídeo curto, claro, e objetivo pra te deixar atualizado sobre as últimas do Galo. Pra gente começar falando aqui sobre o Pedrinho, né? O Pedrinho que a gente trouxe ontem na live, que poderia ficar fora da temporada, acabou se machucando aí, com cinco minutos de jogo, rompeu o tendão do músculo posterior da coxa direita, uma contusão grave e, segundo o jornalista Jorge Nicola, conversou lá com o empresário do Pedrinho, o Will Dantas, que confirmou a informação. Pedrinho não joga mais pelo Atlético em 2022. A contusão é grave, né? Ainda não é informado um prazo de retorno, mas já sabemos aí que é um prazo, pelo menos, na casa dos dois, três meses, pra não poder julgar no Galo mais esse ano. Então, uma notícia péssima de um jogador que muita gente depositava muita esperança, inclusive eu, mas o Pedrinho, com essa lesão, se junta aí ao Otávio, se junta aí ao Igor Rabelo, no departamento médico, sem prazo de retorno, mas fora da temporada de 2022. E aí eu te pergunto, um jogador que chegou aí pra ocupar um espaço no meio, que o Rodrigo Caetano falou que era diferente de todos os jogadores que a gente tinha, que tem um recurso do drible, do chute, apesar de não ter mostrado isso ainda por aqui, está fora da temporada. Como a gente vai fazer? Agora promove alguém da base, dá mais oportunidades a outros jogadores, o que você acha que o Atlético deveria fazer, o que o Cuca deveria fazer pra suprir aí a lacuna do Pedrinho? Deixa aqui nos comentários que a gente responde por lá. Galo próximo de bater meta de venda de jogadores, né? Com a venda do Zé Welleson, que foi anunciada aí pelo Galo, ao Fortaleza, na casa de 1,25 milhões de reais, o Galo acaba de bater 100 milhões de vendas de jogadores em 2022. A meta do clube é de 140 milhões, e se não fosse, por exemplo, a situação do Júnior Alonso, que teve a venda concretizada em 2022, mas contabilizada no balanço de 2021, o Atlético já teria batido essa meta. Mas como o Alonso não entra nesse caixa aí de 2022, o Galo tem 71,4% da meta batida, então faltam três meses pra acabar a temporada aí, e muito difícil de conseguir mais 40 milhões em vendas aí, na situação que estamos e tudo mais. Então, mais uma situação financeira aí que fica ruim, mais um check que fica sem colocar ali ao lado da meta, né? Então, a situação do Galo financeira é muito ruim, o time esperava muito com premiações, né? Com premiações aí de competições e tudo, títulos, assim como foi em 2021, mas infelizmente saímos da Libertadores, saímos da Copa do Brasil, vamos mal no Brasileiro, uma sequência péssima de resultados, né? Duas vitórias nos últimos 10 jogos, então tudo isso vai aí prejudicando os cofres do clube, então essa meta de 100 milhões, essa marca de 100 milhões foi alcançada, mas a meta que faltam 40 milhões ainda tá um pouco longe de ser batida, como eu disse, se fosse a questão do Júnior Alonso já tinha batido. E aí a gente vê aí se o Atlético vai vender mais algum jogador, porque querendo ou não, precisa de fazer caixa, precisa de ter fluxo financeiro, isso aí é uma necessidade de qualquer empresa, então é observar aí nos próximos dias, as janelas europeias principais estão fechando também, vamos ver aí se mais alguém vai sair do galo nos próximos dias. E aí, tá gostando do vídeo, meu filho? Então deixa o seu like, apoia a gente aí, se inscreva aqui no Bica Galo, e aproveite também pra ativar o sininho das notificações, o jogo rápido vai ao ar, segunda a sexta, às 3h30 da tarde, a gente tem três conteúdos por dia aqui no Bica Galo, tem a live do Musa ao meio-dia e meia, o jogo rápido, às 3h30 da tarde, e a live de frente pra massa comigo, às 8h30 da noite. Então, quer conteúdo do galo de responsa, é no Bica Galo. Uma pausa aqui no seu vídeo pra gente falar da Betano, né? A Betano é parceira do Bica Galo, tá? Se você gosta desse mundo dos investimentos esportivos, das apostas, vai de Betano. Temos um código que vai aparecer aqui pra você, código BICAGALO, tudo junto com esse código, válido pra novos usuários, o seu depósito vira 100% de bônus. Se você coloca 50 lá, você ganha mais 50. Se coloca 100, ganha mais 100. Até 300 reais, você ganha 100% a mais do seu depósito inicial. São mais de 30 modalidades, contando com futebol, com tênis, basquete, vôlei, todos os esportes que você imaginar, além daqueles joguinhos tradicionais que a galera gosta, baralho, carteado, tem tudo que você quiser na Betano. São pagamentos rápidos, facilitados e é uma plataforma de confiança. É patrocinadora master do nosso Galo e também do canal Bica Galo. Quer apostar? Aposta na Betano. Justiça mantém intimação e o Galo continua com 13,4 milhões bloqueados aí da venda do dinheiro do Daimon pelo empresário André Cúrio. O Atlético tentou um recurso contra essa que é a ação mais pesada movida pelo empresário contra o clube e em relação à contratação na época do Frickson Eraso, do zagueiro Eraso. Meu Deus do céu, gente. 13 milhões. Nossa, é rir pra não chorar, cara. 13 milhões bloqueados da venda do Daimon. Importante dinheiro por uma questão aí da contratação do Eraso, né? O Galo tentou ir o agravo de instrumento pra poder recorrer desse despacho, né? Que foi feito aí pra serem depositados esses valores em juízo, mas acaba que não ganhou a ação e a Justiça manteu a intimação. Então, caiu a grana da Multiplan, tem que depositar 13,4 milhões em juízo, tá? Por causa da contratação, repito, do zagueiro Frickson Eraso. É duro, meu filho. É muito duro isso, viu? É muito complicado. Então, o Atlético tem várias outras ações. Tem mais de 20 ações correndo na Justiça contra o André Cúrio. E agora é ver aí a cena dos próximos capítulos, né? Onde ele vai tentar tirar mais dinheiro do Atlético. O Atlético tentando, claro, não perder essa grana, né? Não pagar essas dívidas, supostas dívidas aí, ao empresário. O fato é que cada dia a gente tem um 7x1 diferente por aqui. Tá difícil, né? Notícias ruins. Mas faz parte aí do futebol. E sobre essa questão, a gente continua monitorando, né? E quero que você deixe sua opinião aí. Frickson Eraso, foi bom zagueiro no galo? Já sei sua opinião, mas eu quero ver seus comentários. Bom, galera, agora falando um pouquinho aqui de Arena MRV, né? Ontem a gente trouxe a repercussão de uma matéria do jornalista Rodrigo Capello, onde falou que o Atlético busca no mercado um crédito na casa de 240 milhões para a conclusão das obras da Arena MRV, né? Hoje o Luciano Clavers e o Identidade 3 soltou um importante vídeo, né? Com algumas informações aí de que de fato estão fazendo certo terrorismo com a massa, né? Muita gente colocando essa informação aí como se fosse algo que ninguém sabia, como se fosse algo que não foi dito, né? E tudo isso já estava previsto anteriormente. O Silas do Falagalo trouxe explicação disso também no vídeo do Falagalo, na live dele. E isso tudo já estava no certificado dos recebíveis lá, da antecipação de recebíveis. Então, tudo já estava previsto, né? Esse terrorismo, essa questão toda que está fazendo aí com a torcida do Atlético, né? Esse sensacionalismo, esse tanto de bomba que está aparecendo. A gente tem que se policiar e vigiar, né? Para que a gente não caia em boatos, em fake news. Então, por isso, aqui no Bica Galo a gente preza pela verdade sempre, responsabilidade. Eu prefiro não ter um like, eu prefiro não ter a visualização da pessoa se eu não estiver trazendo uma informação verdadeira. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe da credibilidade que a gente tem e a gente nunca vai ter o intuito de prejudicar o clube ou utilizar do clube aí para fazer aí fake news ou coisas do tipo, tá? Sensacionalismo barato. E eu não estou apontando o dedo para ninguém, não, mas muitas pessoas fizeram isso, né? E agora, falando aí sobre essa questão, então, da Arena MRV, né? O Atlético busca esse crédito no mercado, isso já estava previsto, tá? Já tinham sido feito o empréstimo de 200 milhões antes e agora é 240 milhões. A questão toda é que o custo total da Arena veiculado de 926 milhões, né? Pelo jornalista Rodrigo Capello, eles passam também por algumas questões aí que não são valores específicos da Arena. Por exemplo, reforma viária, reforma ali das rodovias, os entornos do estádio. Só nas contrapartidas a prefeitura exigiu mais de 25%, tá? Coisa de 150 milhões de contrapartidas, algo jamais visto. Só para vocês terem uma ideia, o estádio do Palmeiras lá foi coisa de 5, 6% de contrapartida. Outros estádios grandes aqui no Brasil também nessa casa. Aqui em Belo Horizonte meteram a mão, né? O Henrique Muzi até fez um vídeo à época sobre isso. Eu vou deixar esse link aqui na descrição para você lembrar dessa situação aí. Mas o fato é, não tem uma terra arrasada quanto a Arena Mervi. O Atlético está numa crise financeira, né? Porque não conseguiu atingir os resultados esperados em 2022. Mas a Arena Mervi vai sair sim, tá? Inclusive fontes no Atlético garantiram isso para a gente, tá? E tudo que está acontecendo agora já estava previsto. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Ao acompanhar aí certas matérias, certas informações aí veiculadas com o intuito de prejudicar o clube ou algo parecido em razão de motivos políticos, por exemplo. Então é ficar vigilante sempre, tá? Então a Arena Mervi vai sair sim. E a data de estreia prevista de inauguração, 25 de março de 2023, aniversário do Galo. E o entrevistado de hoje na cidade do Galo e também homenageado foi o meio Matias Aratio, completando 100 jogos com a camisa do Galo, né? Marca importante aí do meio argentino, do jovem meio argentino, um dos ativos mais valiosos aí do plantel do Galo. E o Aratio acabou na coletiva confirmando uma informação trazida pelo canal Vica Galo. Você vai colocar aí na tela, o Henrique Muzi trouxe no dia 11 de agosto a informação de que o Porto estaria interessado na contratação do Zarate, após a venda do Vitinha para o PSG e tudo mais, né? E depois as informações foram surgindo e tal. E o repórter perguntou para o Zarate sobre essa questão de uma possível saída. Ele falou que está feliz, está contente no Atlético, está focado. Aquela conversa tradicional de um jogador aí de um clube, né? Uma entrevista, mas ele falou, olha, eu vi alguma coisa do Porto, né? E não sei, perguntei para o meu empresário se era verdade ou se era mentira. Ele falou que era verdade. Mas vou deixar com que ele olhe isso, esses assuntos são com ele e tudo. Então, assim, o Zarate confirmou que há interesse do Porto em sua contratação, mas disse também que está feliz aqui no Galo, que pretende continuar aqui, pelo menos por enquanto. Que a credibilidade a gente tem aqui no Vica Galo. Confira nas nossas informações. Vamos, Gê. Obrigado, Víctor. Obrigado, presidente, a diretoria, por o presente. Muito feliz, muito honrado de poder chegar aos 100 jogos. Deus quiser e podem ser 100 jogos mais e muitos mais. A gente contestou muitos títulos e, na verdade, formar parte deste elenco e desta atitude me pôs muito feliz e muito contento de haver logrado muitas coisas. e Deus quiser e podemos lograr muitas coisas mais. E, uma vez mais, agradecer à instituição e agradecer à torcida que sempre me brindam seu carinho. para poder acompanhar. Um grande abraço a você. Obrigado pela audiência. Eu sou Marco Jeves. E eu fui. Um grande abraço a você. Eры para poder 우리나라. E aí E aí